Olá querido. Oi Ivan, o camarim está fervendo, me conta aí, me fala da coleção. Então Lula, olha, eu trouxe para você ver para essa coleção, para o homem brasileiro, um pouco de cor. Estou trazendo um pouco de alegria nas cores. Fiz um exercício de cromia em cima, baseado nos trabalhos do Peter Max e da Líria Bomeni, que é uma artista maravilhosa, paulista. Do José Roberto Aguilar, que é outro artista que eu amo, um dos pioneiros do grafite no Brasil. E em cima também do trabalho do Ed Brown. Em cima desses trabalhos, eu fiz um estudo de cores, trouxe essa cor mais clara, um pouco do que a cromia deles, claro. Então aí você vai ver um amarelo coordenado com caque, você vai ver uma camisa Liberty em patchwork, também nos tons coloridos, aí você vai ver o laranja coordenado com caque, com amarelo, aí depois você vê o verde com branco e com off-white, e acendendo até o azul clarinho com branco. Então essas são as cores da coleção. O shape é aquele shape meu, não da alta alfaiataria, mas eu trago para essa coleção uma alfaiataria branda, média, não aquela alfaiataria sofisticada ao extremo, que eu uso no meu terno, no meu costume. Eu trago uma alfaiataria mais leve, exatamente para ficar mais fresh, mais gostosa, mais relax para o verão. Então tipo, o cara não precisa estar super em forma para usar essa roupa, não precisa ser magérrimo, super justo para usar. Ele pode usar, ele pode ser um pouco mais fofinho, mais gordinho, que a roupa vai cair gostosa, vai ser bem gostosa. Maravilha, agora tem grafite, tem street art? Então, aí eu trago um pouco de arte, trago um pouco de street art, trago um pouco de grafite também. Esse é um trabalho do Ed Brown, uma pintura à mão, retratando um pouco das comunidades, né? E aí na coleção também a gente fala das comunidades, fala do grafite, do hip-hop francês. O grafite está intimamente ligado às comunidades, então a gente traz essa pintura à mão, que remete ao naí. Os cintos também são feitos à mão, então tem essa cara de grafite, está vendo? A leitura, a letra remete ao grafite, comunica bem com o grafite. Legal, e você está misturando estampa Liberty com listra? É, essa é uma sugestão que eu estou tentando trazer, né? Não é tão fácil emplacar na vida, no dia a dia. Mas um cara mais arrojado, ele consegue usar com facilidade. Uma camisa toda aberta, com dois, três botões abutuados, a manga puxada, com a bermuda bacana, xadrez. Que até então era uma peça que ele não usava de jeito nenhum, popô, assim, estourou. Todo mundo está usando a bermuda xadrez com facilidade. Então agora a gente vai e coloca uma Liberty para dar aquela colorida gostosa, né? Para dar aquele ar mais verão, mais fresh mesmo. Então eu misturo, tento misturar. Ali tem esse look que você vai ver depois de bermudinha vinho, um xadrez em vinho e caque. Vem morno e aí vem uma estampa Liberty bem gostosa, bem fresquinha e algodão puro. Acho fácil de usar, não só na passarela, mas eu acho gostoso de usar. Acho que passa uma imagem mais jovenzinha, moderna. Maravilha, Ivan, tem fila para falar com você, viu, seu moço? Não tem nada, querido. Então tem fila para falar. Obrigado, querido. Vai falar com a galera que eu vou correr lá para a primeira fila. Vai lá, eu te vejo lá. Um beijo, querido. Um beijo para vocês. Tchau, depois eu venho aqui te dar um beijo pessoalmente. Tchau, querido. Um beijo, obrigado.